Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, semana de conquista de medalhas em competições de ginástica artística e esgrima. Conheça um projeto inédito de uma escola de rolante no Vale do Paranhana, um álbum de figurinhas com atletas locais. Futebol e mulheres, sete histórias pioneiras, livro conta a saga da modalidade feminina no país. E ainda, ginástica e esgrima e a agenda esportiva TV Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando de futebol feminino. Um livro lançado este mês em Porto Alegre conta a história de sete jogadoras pioneiras na modalidade aqui no Brasil. Até a primeira Copa do Mundo, delas um caminho cheio de obstáculos como o preconceito e a falta de recursos. Acompanhe na reportagem de Dalva Bavaresco. No tempo em que futebol não era considerado coisa de mulher, elas encararam o preconceito. Quando nós fazíamos os jogos, nós éramos chamadas de mulher-homem, na época que a mulher tinha que ficar na frente do fogão. O preconceito já vinha de casa, né? Minha família já não deixava eu jogar futebol. Exigiam várias coisas, que a mulher não podia jogar bola, a mulher tinha que ficar em casa fazendo comida. O esporte chegou a ser proibido para as mulheres no Brasil. Em 1941 tem um decreto que proíbe que as federações e confederações consigam organizar eventos. Então a modalidade foi, digamos assim, impedida para elas por 40 anos. Esse decreto cai para o TR em 79 e só em 1983 que o futebol de mulheres é regulamentado. Algumas foram presas para jogar futebol, isso a gente não conhece. Mesmo assim, algumas guerreiras resistiram e fizeram história escrevendo os primeiros capítulos do futebol feminino brasileiro. Agora, elas contam essa experiência no livro Futebol e Mulheres, Sete Histórias Pioneiras. O livro apresenta uma pequena biografia de sete jogadoras que foram pioneiras do futebol feminino no Brasil. Elas vestiram a camisa amarelinha na primeira edição da Copa do Mundo em 1991 na China e também na primeira edição das Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos em 1996. E a gente fez também uma reconstrução, digamos assim, da história da modalidade. Falando da proibição, quando começaram os campeonatos, os próprios Jogos Olímpicos, quais foram as edições, os países que ganharam. Era quase um almanac, digamos assim, trazendo muito breve a história do futebol de mulheres no nosso país. Na primeira Copa do Mundo feminina, nada de medalha para o futebol do Brasil, que caiu ainda na fase de grupos. Mas isso não diminuiu o sentimento de conquista por participar do evento. Marisa, exagueira e primeira capitã da seleção feminina, lembra bem da alegria ao ser convocada. Quando eu fui convocada, minha família então em si soltou fogos quando chegou em casa, entendeu? Porque com tanta dificuldade que passamos, a gente superar tudo e chegar a uma seleção brasileira, uma vitória muito grande. Gratidão por ter representado o nosso país, porque a estrutura a gente não tinha. A dificuldade foram muitas, principalmente de 70, 80, a qual nós, para chegarmos no clube mesmo, a gente treinava com a nossa roupa, a gente treinava descalça, a gente não tinha estrutura. O uniforme era do time masculino e a ajuda de custo irrisória. Para garantir as refeições, as jogadoras tentaram embarcar para o Mundial levando alimentos, mas não autorizaram. No fim, faltou dinheiro até para a comida. Tinha muita menina que estava desnutrida, então sem essa alimentação. Não tem como a gente não lembrar. Não tem como a gente não lembrar que a CBF daquela época não ajudou a gente. E a gente se estruturou, cada uma na sua garra, na sua vontade, no amor pela camisa. Para mim, o futebol representa uma vitória, uma conquista. Cheguei a uma seleção brasileira, representei o meu país e tenho orgulho disso. A gente volta a falar de futebol feminino ainda nesta edição. O assunto agora é ginástica artística. Juvenis do União conquistam pódios e medalhas no Campeonato Brasileiro da Modalidade. A equipe feminina do Grêmio Náutico União foi vice-campeã geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Juvenil, encerrado domingo passado em Campo Grande, Mato Grosso, no Sul. As performances de Andresa Lima, Luísa Abel, Júlia Vasques, Natália Oling, Maria Eduarda Andrade e Nicole Campos somaram 142,134 pontos. Medalha de bronze no individual geral, Nicole, está classificada para o Sul-Americano Juvenil e Infantil, marcado para 8 de novembro em Guayaquil, no Equador. Nas finais por aparelhos, a ginasta sub-13 foi prata na trave de equilíbrio. Já nas barras paralelas assimétricas, Luísa Abel terminou na terceira colocação na categoria sub-15. No masculino, destaque para Derek Goulart, campeão sub-17 nas paralelas, segundo lugar nas argolas e terceiro no salto sobre o cavalo, modalidade em que Felipe Topper conquistou a medalha de ouro sub-15. No solo, mais dois bronzes para a União, José Olímpio na categoria sub-17 e Caio da Silveira na sub-15. Na competição por equipes, os meninos terminaram na quarta posição. O time feminino também fez bonito no torneio pré-infantil. Letícia Caminha sagrou-se campeã individual geral da categoria há nove anos. A ginasta também arrematou a medalha de prata na competição por equipes, ao lado de Rafaela Ruber, Yasmin Pereira e Valentina Mancil. Ótimos resultados conquistados também pela paraesgrima gaúcha do Regional das Américas em São Paulo. Competindo pelo Paraná, o gaúcho Giovanni Guissoni, medalhista olímpico e um dos principais nomes do esporte no mundo, conquistou medalha de ouro nas três armas em que competiu. Na segunda-feira, ele foi soberano na prova de Florete B, venceu os nove duelos que disputou. A paraesgrima do Grêmio Náutico União vem acumulando medalhas. No primeiro dia de competição, os atletas unionistas conquistaram sete medalhas. No sabre masculino categoria A, Kevin e Fábio Damasceno fizeram uma dobradinha no pódio com a prata e o bronze. Na espada feminina categoria B, Mônica Santos conquistou o bronze e ouro na espada feminina por equipes. Vanderson, Kevin e Fábio também levaram ouro no sabre por equipes. No sabre categoria B, masculino, Vanderson Chaves também trouxe o bronze. No segundo dia, Mônica foi ouro no sabre e Fábio ouro na espada masculina por equipes. Maratona Aquática. Veja aí como foi a primeira etapa do circuito Mais Travessias, disputado em Cidreira, no litoral norte do estado. A prova foi disputada no domingo do Lagoa Country Club. O nadador Manuel Mancia Júnior foi campeão na categoria geral da prova-desafio. Ele esteve no pelotão da frente durante toda a competição de 4,5 km, cravando a marca de 1 hora e 11 minutos. Manuel chegou mais de 18 minutos à frente do segundo colocado. Na prova clássica de 1.500 metros, vitória de Francis Marci Vieiro. O calendário prevê duas provas em novembro. No próximo dia 12, tem o Festival Pontal de Tapes. Já em 27 de novembro, acontece o desafio Sicred 250 Anos de Porto Alegre. É a continuação das disputas do calendário gaúcho que reúne as principais competições da natação em águas abertas da temporada e que serão realizados até dezembro. Terminou no sábado passado, em Caxias do Sul, a primeira edição da Copa Randon Torneio Master, que integra o calendário da ITF, a Federação Internacional da Modalidade. Ao longo de seis dias, foram disputadas cerca de 140 partidas de várias categorias nos dois locais de jogos, os clubes Recreio, Cruzeiro e Juvenil. Para o diretor da Copa Randon, Alexandre Estoduto, a competição correspondeu às expectativas de todos. Tivemos uma adesão muito grande, um número de inscrições acima do esperado também, em termos de 130 inscrições. O pessoal está bem satisfeito, os jogos ocorreram com normalidade, dentro do prazo. Vieram muitos tenistas de fora, a aprovação é geral e eu queria convidar vocês para voltar o ano que vem, que o nosso torneio vai estar melhor e mais forte ainda e ele precisa de vocês e conta com vocês para ficar cada vez melhor. Bom, menos de um mês aí do início da competição mais importante do futebol, a busca por estampas de jogadores ou seleções que faltam para fechar o álbum, tem reunido grupos cada vez maiores de colecionadores. Aqui no estado, os pontos de troca são uma tradição que também resiste ao tempo. Na terra do churrasco, não podia ser diferente. Cheio de carne e gigante. E por aqui não é bauru ou hambúrguer, tem nome próprio. Ah, o nosso X é só nós gaúchos mesmo. Vai tudo dentro? Tudo dentro. Há 38 anos, o X do seu Adelmo é um dos mais apreciados em Campo Bom, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Só que esse movimento todo hoje não é só para comer. Em tempo de Copa, o lugar vira ponto de encontro de troca de figurinhas. É ambiente de família e às vezes é difícil saber quem está mais empolgado, as crianças ou os pais. A gente já está com ele um mês por aí, agora já está indo para a reta final. Como a gente compra os pacotinhos bastante, em torno de umas 200 figurinhas, vem muito repetida. Daí a gente vem aqui para fazer as trocas. O grande atrativo aqui é essa caixa em cima da mesa. Uma ideia que o Rafael, que coleciona figurinhas há quase 30 anos, teve na metade do caminho. No início era mais difícil, né? Essa mucu-vucu que tem aí agora começou em 2010. E o pessoal via eu mexendo as figurinhas e começava, vamos trocar, vamos trocar. E daqui a pouco deu a ver esse boom todo. E a ideia da caixa? A caixa foi porque a gente passava trabalho. Tinha que ir um, dois, olhar. Daí eu fui num bazar, achei a caixa com 32 lugarzinhos, que dava bem certinho, 32 times. E deu certo, porque agora mais gente consegue mexer no mesmo tempo. Tem 20 pessoas juntos. Em tempos em que a gente acha oferta de uma figurinha por mais de mil reais na internet, esse aqui demonstra um verdadeiro espírito de troca. E tudo baseado na confiança. Não tem ninguém fiscalizando. E olha que por dia circulam em torno de 5 mil figurinhas. Daí a gente escolhe as que a gente pega, tudo separado por países ali, né? E a gente vai lá com o tio Rafa, que é o dono aqui, e a gente troca a quantidade de figurinhas que a gente pegou. Hoje completei meu álbum e agora estou ajudando aí a minha filha de coração e meus afiliados que me trouxeram junto hoje para ajudar a completar o álbum também. E assim, colocando de volta as figurinhas separadas e trocando a caixa, toda hora tem chance de conseguir aquele jogador que falta. É ótimo, porque é muito mais fácil que ficar procurando as coisas. E os bolos dos outros, está tudo organizadinho, não organizado já, né filha? E é na confiança, pegou, devolveu. É, tem que ser sempre, senão daqui a pouco começa a dar errado e não vai deixar mais, né? Mas será que todo mundo devolve a quantidade que tira da caixa? Bastante gente me pergunta isso, mas eu acho que a gente tem que confiar nas crianças, principalmente para mostrar que a gente confia nelas. Porque hoje é todo mundo desconfia de todo mundo e ali vem as crianças. Eles querem de vez em quando, faz eu contar as figurinhas deles para provar, eles querem mostrar, ah, eu estou certo. Daí a galera também aproveita para trocar entre si. Na casa dos irmãos Rafael, Guilherme e Henrique, eles já começam um time no campo. Porque a gente gosta de jogar bola e tudo, e a gente gosta dessas coisas de figurinha álbum. Pois o trio também se organiza e cada um faz trocas. Tipo, a gente faz uma rodinha, daí um vem aonde cada um que não tem, daí a gente troca. Rafa, como é que está o álbum? Olha, está bem, está quase assim, faltam algumas, mas a gente já está aqui trocando, está aí. Por que tem que trocar, Rafa? Para poder completar, né? Se não, não completa. É, é mais complicado gastar mais dinheiro. O pai reclama, você gasta muito? Às vezes. O pai foi citado, né? E ele está ali, ó, ao fundo. Só no controle, dou suporte, uma aguinha e acompanhando. É um álbum só para três, foi uma forma também de a gente estimular que eles aprendessem a compartilhar, saberem dividir, um ajudar o outro, a colaboração, e aí um vai para a escola, leva o álbum à tarde, o outro leva de manhã e assim eles vão conseguindo completar o álbum deles, vai rápido. É, porque o exemplo vem de casa. O Otávio tem só dez meses e já está uniformizado para abrir os envelopes e dividir a paixão do pai pelas figurinhas. É um dourado numerado, eu comprei para ele, já está pronto. Cara, eu estou com 40 anos, comecei com 12. E para mim era difícil começar a fazer o álbum, porque não tinha gente tocando. Hoje tem, e toda a copa eu conheço criança nova, pai que vem com a criança, que nunca vem aí. A gente tem um ciclo de amizade muito bom, muito legal. É isso que mais me incentiva a fazer, é conhecer as pessoas. A gente vai agora para o intervalo, mas já voltamos aí com mais figurinhas de futebol e a segunda parte da reportagem sobre as pioneiras do futebol feminino. E a agenda com os gols da rodada. Fica aí que é só um minuto. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e a gente segue falando de figurinhas de futebol. O álbum da Copa do Mundo inspirou o projeto de uma escola enrolante no Vale do Paranhana. A iniciativa inédita é que se colecione cards com a foto dos atletas locais e da região. Ação que a gente debateu com o Eduardo Pandolfo Gaibe, da Escola Desportiva Rolante Esportes. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu quero que primeiramente tu fale sobre a iniciativa, explica um pouquinho melhor o que é essa iniciativa e como é que nasceu essa ideia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte aí junto do programa. Pois então, o nosso projeto é um projeto social. Ele é mantido pela Prefeitura Municipal de Rolante junto com a Secretaria de Educação. Já são dez anos que a gente tem esse projeto. E também temos o suporte com a Rolante Esportes, que é a nossa associação que a gente criou, para a gente ser uma escola também independente, ou desculpa, independente em relação ao órgão público só. E aí, então, veio a nossa... Como a gente tem alguns pilares, e um deles também é o engajamento com a sociedade, e aí surgiu essa ideia já há uns anos atrás. Já a gente conseguiu colocar em prática esse ano, que é o tão esperado álbum de figurinhas. E, coincidentemente, a gente conseguiu fazer, até mesmo com a Copa do Mundo, para ter um pouquinho ainda mais de inspiração. Muito bem. Bom, são atletas locais. Como que funciona isso? Quem compra essas figurinhas? Como é que são distribuídos esses pacotes de figurinhas? O próprio álbum? Quantos atletas participam? E até mesmo as idades desses atletas que participam, são atletas da cidade de Rolante, todos da Rolante, de cidades da região? Sim, hoje a gente conta com cerca de 450 crianças, desenvolvidas tanto no projeto de futsal, projeto de futebol de campo e o projeto de vôlei. Necessariamente, nem todos participaram, não quiseram, de uma certa forma, adquirir o álbum ou até mesmo tirar a foto. Então, hoje a gente tem 320 crianças que foram tiradas a foto e, acima de tudo, fazendo a venda para essas mesmas pessoas. Então, dentro do projeto de futsal, do projeto de futebol de campo e o vôlei, a gente tirou a foto de crianças das categorias sub-7 até a categoria sub-20. A categoria sub-15, 17 e 20, a gente tem alguns atletas que são de cidade vizinhas, mas são uma minoria, mas todos que tiveram interesse em participar foram feitos convite, não teve uma obrigatoriedade. Mas dessas 450 crianças, 320 tiraram a foto. Legal. E esses valores arrecadados, eles são destinados ao projeto, é isso? Isso, é o projeto. Até a gente, na questão do álbum, a gente conseguiu fazer um valor de venda quase do custo que foi feito a compra, preço de custo. E o que a gente pretende com a arrecadação é na venda das figurinhas, porque só de figurinhas foram 110 mil figurinhas feitas. Então, a gente fez um cálculo de 320 vezes o número de álbuns, de figurinhas, o álbum, a gente mais ou menos chegou a uma cota. É claro, há um número grande de figurinhas também repetidas, que a intenção seria o engajamento das trocas, porque muitas crianças, num primeiro momento, elas se empolgaram e foram comprando, comprando, e aí acaba daqui um pouco tendo um número de figuras repetidas. Legal. Então, a gente criou uma estratégia de que não comprassem tantas, mas pelo menos fizessem as trocas, porque esse é o intuito, de crianças do sub-7 conhecer os atletas da sub-20, porque eles não têm muitos contatos durante a semana nos mesmos horários, ou às vezes nem se conhecem. Então, esse foi o intuito do álbum, é fazer com que eles tenham um registro de quem são os atletas ou os alunos que fazem parte da Roland Esportes, desde a categoria sub-7 ao 20, em todas as modalidades. Muito bem. Bom, então, esses pacotes de figurinhas são vendidos e valores revertidos à instituição, e quem acaba completando o álbum também é premiado, também tem esse trabalho de vocês aí. Isso, isso aí. A gente estipulou, porque a gente tem... Hoje, a gente trabalha com três núcleos. Nós temos um núcleo do centro, a gente tem um núcleo do alto-rolantinho, do alto-rolante, e o junto com o Rio Branco, que fica próximo ao centro. Na verdade, seria um quatro. Então, a gente determinou que os cinco primeiros aqui do bairro, do centro, que completassem ganhariam um brinde, que seriam uniformes de treino, um tênis ou uma chuteira. E, da mesma forma, a gente vai estar agora distribuindo nas localidades. Porque hoje a gente tem uma localidade que é 10 quilômetros aqui do centro. Então, para eles também virem, às vezes, até o centro para comprar os envelopes, é um pouco mais de acesso difícil. A gente também está levando durante os treinos, mas eles têm uma premiação. E os cinco primeiros, eles recebem. Muito bem. Legal aí essa iniciativa, esse álbum de figurinhas. que coleciona figurinhas aí com atletas locais de rolante, que está fazendo sucesso, é inédito, e também está fazendo sucesso em cidades, em outras cidades também, está fazendo esse sucesso. O pessoal também está gostando dessa ideia e que está levando em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Olha, eu quero agradecer muito ao Eduardo Pandolfo Gaip, da Escola Esportiva Rolante Esportes. Muito obrigado pela gentileza e parabéns aí pela ideia. Um grande abraço. Obrigado, obrigado pelo convite. Valeu. Valendo vaga nas finais, Liga Nacional de Futsal, Atlântico de Erechim e Cascavel, tem duelo marcado nesta segunda-feira, seis e meia da tarde, no Paraná. O atual campeão brasileiro precisa vencer a representação gaúcha para seguir vivo na competição. No último domingo, o Galo venceu em casa o jogo de ida por 1 a 0, gol de Serginho no primeiro minuto de jogo. Pelo campeonato brasileiro, o Inter visita o América Mineiro na próxima quarta-feira, quatro da tarde, com foco em manter a vice-liderança da Série A. O Colorado vem de vitória em casa sobre o Ceará na última quarta. Logo depois, às sete da noite, tem Juventude e Coritiba, no Alfredo Jacone. A equipe lanterna da competição foi derrotada a quinta passada pelo Atlético em Minas Gerais e encaminhou seu rebaixamento para a Série B do Brasileirão. E logo mais, três da tarde, Inter e Juventude disputam uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Depois de vencerem por 2 a 0 na primeira semifinal, no último domingo, em Caxias, as gurias coloradas se classificam com um empate no Sesc Campestre. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Elite em casa e com o passaporte carimbado para as finais do gauchão. Para seguir em frente, as meninas do Ijuí precisam reverter os 8 a 0 aplicados pelo Tricolor no jogo de ida domingo passado. Agora, na segunda parte da reportagem sobre o livro Futebol e Mulheres, Sete Histórias Pioneiras, vamos falar aí da participação brasileira na primeira Olimpíada e avaliar o futuro do futebol feminino no país. Elas fazem parte de uma geração pioneira, inspiração deste livro. Marisa, Roseli, Fanta e Meg estão entre as sete jogadoras que representaram o Brasil na primeira Copa do Mundo em 91 na China e também nos primeiros Jogos Olímpicos com futebol feminino no ano de 96 em Atlanta, nos Estados Unidos. Não dá nem para descrever a primeira Olimpíada nossa porque foi sensacional um estádio cheio, muito cheio e não ganhamos medalha por pouco. Para a gente foi um orgulho representar o nosso país porque você representar um país, uma bandeira numa Olimpíada onde o esporte que você pratica está estreando é uma coisa assim, é muito privilégio, né? Privilégio conquistado a duras penas. Na época, pouco se investia em futebol feminino. Jogar era lazer, não profissão que pagasse salários e as contas, mas se faltavam recursos, sobrava amor pela camisa amarelinha. Com qualidade individual, elas compensaram o menor preparo físico e nível tático em relação às adversárias e fizeram bonito. Ficamos em quarto lugar nas Olimpíadas, mas foi, para a gente, foi histórico, histórico mesmo. A gente jogava mais mesmo no amor e a gente sabia que nós tínhamos um futuro para o futebol feminino. É uma geração que batalhou muito, abriu as portas para que hoje a gente possa ver o futebol passando nos principais canais de televisão, digamos assim, né? E vocês estarem falando sobre o futebol de mulheres. Acho que isso que é importante dizer, há interesse, porque por muito tempo se falava que o futebol de mulheres não era interessante, basta ver os índices de audiência. Mas como dará a elas oportunidades mais parecidas com as dos homens? Para a ex-goleira da seleção, é importante investir no futebol feminino de base e garantir reconhecimento financeiro às atletas. Estamos na estrada há pouco tempo, até nível mundial. Então, eu não reivindico mesmo os salários, mas eu reivindico os salários justos para que as atletas se mantenham jogando. Quer estudar, estuda, mas não precisa trabalhar. A gente trabalhava o dia inteiro e treinava de noite, sábado à tarde, domingo à manhã. Eu sempre digo que o que falta para mulheres são as oportunidades, acho que elas começam a acontecer agora. A partir das decisões da Comebol, da FIFA, que incidiram sobre a CBF, a gente vai ver essa maior abertura, os times de camisa tendo que ter equipes de mulheres. Então, essa visibilidade, ela vem atrelada a uma tentativa de estruturação da modalidade. Então, a gente vê hoje jogadoras com carteira assinada, que é algo muito recente, plano de saúde, condições para que a modalidade aconteça. Então, eu acho que agora isso é um caminho sem volta. No país de um futebol que antes era só masculino, aos poucos, as mulheres vão superando preconceitos e conquistando o seu espaço. A torcida já está ansiosa para saber quais serão os próximos capítulos dessa história. esta edição do TVA Esportes está terminando e a gente volta na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, bom sábado, bom domingo! Tchau! 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 Tchau!